Não sabe dirigir, não sai de casa, caipira. Puta que eu pariu, olha o que você fez no meu carro. Porra, você é cego, caralho. Mas você tá muito nervoso, ué. Lógico que eu tô nervoso, rapaz. Eu tô saindo pra trabalhar no cu da manhã. Vem você e porra o meu carro. Você quer que eu fico convido pra você? Vou conversar, rapaz. Vou conversar direitinho. Conversar com gente grande. Vou conversar o caralho, rapaz. Olha, rapaz. Você tá muito nervoso. Calma, eu vou te dar um negócio aí pra você calmar. Eu tô atrasado pra trabalhar e você vem fazer uma merda dessa. E agora, o que eu faço? Calma, moço. Calma que você precisa calmar. Pera que eu vou te dar um negocinho que você calma. Calma, você quer que eu calma? Olha a merda que você fez no meu carro, rapaz. Como é que eu vou calmar com isso? Não tem como acalmar, não? Ai, meu Deus do céu, cara. Toma aqui, você tá muito nervoso. Vamos calmar primeiro. Que que é isso, meu senhor? Que porra é essa? Isso aqui é uma cachaçinha lá da minha fazenda. Coisa boa. Você botou uma cachaça no cu da manhã, rapaz? Mal tomei café, tô saindo pra trabalhar e vou mexer com cachaça? Olha o nervosismo que você tá, amor. Lógico que eu tô nervoso, rapaz. Isso aqui é uma cachaçinha curtida no tonel de carvalho, faz 15 anos. Pode tomar que você vai carmar. É coisa boa, senhor. Tonel de carvalho, 15 anos? Não, mas... Esquece, trabalha, esquece tudo. Vamos resolver aqui com carma. Ô, moço, eu não bebo de manhã, não, moço. Não, mas é que você tá muito nervoso, moço. Até que termina aí. Toma um golinho pra você carmar. Só um pouquinho, só pra provar. Isso. Dá uma talagada. Isso aqui é coisa que acontece. É a primeira vez que você bate, né, moço? Você tá nervoso por causa disso, né? Primeira vez que eu bato, moço. Você que bateu no meu carro, não foi eu que bati em você, não, moço. O carro tava parado, eu tava saindo pra trabalhar. Você bateu, você tem coragem de falar. Toma mais um golinho, você já tá ficando nervoso de novo, senhor. Calma. Esse negócio de quem bateu, quem não bateu, eu não vou resolver. Vai mais um pouco. A gente vai resolver, a gente vai chegar no acordo, senhor. Mas você precisa carmar, uai. Isso, tem que virar assim, deixar barbaio, é assim que é bom. Boa a cachaça, hein? É muito bom, né? Toma mais um golinho. 15 anos de carvalho? Toma mais um golinho pra você carmar. Calma, moço. Você tá muito nervoso, uai? Muito nervoso. Dá mais um pouquinho. Pode ficar pra você. Fica à vontade, é sua, de presente. Leva lá. Leva pro seu primo, pro seu irmão. Pra ficar mesmo, sério? É sua, só faço questão, uai. Pô, gostei, tá? Gostei. Tá carmando, moço? Pô, cara, me desculpa, desculpa, não, tá? Mas... Isso aí é coisa que eu tô sempre acostumado, tô atrasado. Briga em casa, família, sabe como é que é, né? O dinheiro tá pouco, mas... Pô, mas você também foi um prudente, né? Você, pô, você veio lá, você não viu o carro. Não, isso aí não, isso aí não vão ver, senhor, uai. Carmo, tá carminho? Não, deu pra dar uma acalmada, sim. Deu? Deu, cachacinha muito boa, ótima. Então tá bom, agora que você tá mais carminho, vamos ligar pra polícia, né? Fazer uns barfômitos pra ver quem que tá certo, quem que tá errado, né? É melhor, né, moço? Vocês gostou do vídeo? Nossa, vocês gostou do vídeo? Então vocês dão like no vídeo, senhor. E se vocês não der like no vídeo, vocês não vão receber notificação, não, senhor. Vocês tão sabendo disso? No YouTube só notifica se der like. Então mete no Instagram aí, uai. Eita, mãe, galera. Eita, mãe.